A Luciana Moraes estava junto com a Mariana e ela falava pelos cotovelos. Quanto mais nervosa ela ficava, mais ela falava. Mas ela me deu uma super força pra ajudar a escolher. Eu lembro que eu acho que ela escolheu uma música da Cristina Aguilera. E aí, achei as duas super bacanas, porque elas estavam bem tensas quanto eu, mas bem comprometidas em aprender direitinho e escolher a melhor música. E elas estavam se apoiando em escolher a melhor música. Super bacana. Eu acho que a gente, eu pelo menos não conhecia a Luanda nessa época, nessa fase. Mas depois de eu vir a conhecer ela, ela é uma pessoa de muita atitude, muita personalidade. Eu tenho certeza que nessa fase também, nesse cast individual, eu tenho certeza que o cast dela deve ter sido muito autêntico. Rap, 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 hip-hop, fire. E agora é minha vez, chegou a minha hora. Luanda, quem te pôs esse nome? Como minha mãe escutou muito Luanda, 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 e eu dava muito sítio na barriga dela, era uma criança muito agitada. Guerreira, ela botou Luanda, que ela é uma raiva americana. Se você demorar, eu não vou te procurar, eu não vou não, não vou, eu não vou não. Hip-hop, rap, negritude. Você gosta de dançar, Luanda? Ultimamente eu tomei é no hip-hop. E agora o show que ela recebeu, eu posso te dar com os seus olhos, o que eu trabalho, o que Deus me deu. Muita música, muita dança, muita energia, muito black power. Parabéns, você está na próxima etapa. Obrigada. Os meus olhos coloridos Me fazem refletir Eu estou sempre na minha E não posso mais fugir Do cabelo enrolado Todos querem imitar Você vai cantar? É, olhos coloridos da Sandra do Sato. Você precisa ler? É, porque eu não sei a letrinha. Se eu segurar ela assim aqui. Você não conhece essa música? Eu conheço, só que, só a segunda parte. Faz como você quiser. Ok. Pode começar, então. Meu cabelo enrolado Todos querem imitar Eles estão baratinados Ok. É que eu queria que você cantasse alguma coisa que você se sentisse à vontade, uma coisa que eu não precisaria. Eu queria que você gostasse muito de cantar. Pode cantar. O que você gostaria de me dar? Eu vejo você me olhando Across do pão de dança Eu desejo você que aquele pequeno abraço Não seja no cinderela E ir para mim Oh, sim. Hum, hum. Obrigada. Tem algum outro vídeo que você possa fazer? Vou cantar do Racionais Legal Hey, boy, o que você está fazendo aqui? Meu bairro não é seu lugar e você vai se ferir Você não sabe onde está Caiu no ninho de cobre Eu acho que vai ter que se explicar Pra sair não vai ser fácil A vida que é dura, dura, lendo mais forte Onde a miséria não tem cura E o remédio mais provável é a morte Pode ir mais Você precisa melhorar a sua disciplina E o seu controle emocional A gente pesa tudo isso E a gente acredita que você tem condições De seguir em frente E classificamos você pra classificar Ai, meu Deus Ai, gente, eu vou brincar Ai, eu não acredito Ai, eu estou muito feliz Eu escolhi Olhos Coloridos Porque era uma música que eu ouvia Desde pequenininha Em casa tinha aqueles compactos disques Assim, da minha mãe E era uma música que eu curtia muito Mas só que eu não sabia a letra direito Esqueci o início Os seus olhos coloridos Os seus olhos coloridos Também querem repetir Eu estou sempre na minha Também querem coloridos Você ri da minha pele Você ri do meu cabelo Você ri do meu sorriso Você ri do minha roupa O que é uma música que eu vi? Parabéns, você foi aprovado. Parabéns, você foi aprovado.